E antes de começar essa história, eu tenho um recado da Insider pra você, que também é uma aniversariante hoje, porque a Insider tá comemorando 7 anos, 7 anos aí com muitas peças incríveis, são peças bonitas, são peças fáceis de combinar, são peças que você não precisa perder aí muita energia, porque elas estão sempre prontinhas ali pra hoje. Reforçando aqui que a Insider tem modelos femininos e masculinos em diversos tamanhos e também tem a tecnologia, tecnologia de não desbotar, desamassar no corpo, também é hidrorepelente e também ajuda aí na regulagem da temperatura do corpo pra você não, né, se acabar suando, não acabar se sentindo desconfortável, então tudo isso é muita vantagem com peças realmente incríveis e duráveis. Decidi inclusive usar essa blusa, que é uma cor que normalmente desbota muito, como eu costumo fazer sempre que eu faço os vídeos da Insider, e vocês podem perceber que ela não desbota, e olha que eu uso pra caramba. O que com certeza você vai encontrar no site da Insider pra essa comemoração de 7 anos, são peças com desconto. Insider, pra comemorar os 7 anos de existência, colocou várias peças em promoção, então juntando com o meu cupom de desconto, que é o nosso cupom aqui exclusivo do canal, que é o cupom JOYCE12, então é só você ir aqui no link, que eu vou deixar tanto no comentário fixado, como no box de descrição, você entra por esse link, você usa o cupom JOYCE12, escolhe as suas peças, e mesmo aquelas do site que já estiverem com desconto, você ainda vai ganhar mais 12%, fazendo assim com que você consiga chegar até 27% de desconto. Então se você ainda não conhece as roupas da Insider, eu te convido a conhecer justamente no mês de aniversário, onde a Insider faz aniversário, mas você pode escolher um presente pra você. Eu agradeço a Insider por todo esse tempo de parceria, agradeço a vocês também, e agora vamos começar essa história que vocês pediram muito, e bom, foi recém lançado, e que saiu agora no dia 16, então eu tive que correr um pouco com essa série pra poder trazer pra vocês, é uma série no mínimo impactante, e eu tenho que dizer pra vocês que está ainda acontecendo aí, depois dessa série, parece que diversas pessoas, inclusive que trabalhavam na Nickelodeon, começaram trabalhando na Nickelodeon, ou por algum motivo, estiveram ali dentro do elenco, que não se manifestaram na série da Max, né, porque está disponível na Max em quatro, na verdade em cinco episódios, porque tem um episódio final que é como se fosse uma reunião, e depois vocês vão saber mais ou menos o que aconteceu. Então diversos podcasts, o pessoal também na plataforma de vídeos curtos, estão cobrando uma posição de outras, né, de outras estrelas, principalmente das pessoas que se deram muito bem na Nickelodeon, que é o caso da Ariana Grande. Outros atores da época também estão recebendo mensagens, e os fãs estão cobrando pra que essas pessoas passem, né, a visão delas do que foi trabalhar na Nickelodeon. Então, já adianto pra vocês que essa é uma série que vai falar sobre a Nickelodeon. Pra quem está caindo por aqui, eu também não entendo muito sobre essas séries que estão sendo passadas, eu até precisei fazer algumas anotações pra um território que eu não domino, porém é um assunto extremamente importante de se abordar, porque, de tempos em tempos, ouvimos histórias parecidas, e essas são histórias que valem muito a pena a gente saber, principalmente porque muitas dessas pessoas tiveram diversos problemas. Problemas durante o período em que trabalhavam, problemas depois, e muitos acabaram aí se tornando pessoas com uma saúde totalmente abalada pelo que acabou passando dentro dos estúdios. E a falta de cuidado também na hora de contratar pessoas pra trabalhar com atores mirins. Isso é extremamente perturbador se a gente parar pra pensar. Essa série, ela conseguiu fazer um bom apanhado, tiveram ali revelações muito importantes, que foi o caso do Drake Bell. O Drake Bell, ele quase roubou ali a cena toda. Eu acho que de todas as coisas da série, eu acho que o Drake Bell, Amanda Bynes, e a Katrina Johnson, talvez fossem aí as pessoas que mais chamaram atenção com os seus relatos, com a forma com que tudo começa, vai avançando. E o que a gente consegue perceber é o seguinte, tudo vem com o poder. Então, conforme o poder foi aumentando, a permissividade também foi aumentando. Isso começando com praticamente ali a peça-chave de tudo, que fazia a Nickelodeon funcionar, que era um homem chamado Dan Schneider. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Dan Schneider e de onde ele veio, quem ele era e também as coisas que ele não era e que ele dizia pras pessoas que ele era. Vão aparecer aqui também em tela algumas imagens de atores, outros atores aí, que não dá pra falar individualmente de cada um, esse vídeo não acaba nunca. O Dan Schneider, ele nasceu no dia 15 de abril de 1966 em Memphis. Quando ele nasce, o pai dele, ele tinha ido pra Harvard, uma ótima universidade, uma universidade de nome, principalmente em 1966. E tinha toda uma pressão de, você é um menino acima do peso, você não tem nada de diferente, você não tem nada de especial, você não vai ser nada na vida. E ele cresceu ouvindo aquilo, principalmente quando ele decidiu fazer teatro ou começar a trabalhar com arte. Isso tudo foi uma coisa que colocou em cima dele quase um holofote de, bom, você é a vergonha da família. Certo dia, então, ele decidiu fazer os pais dele mudar de opinião, começando a trabalhar como ator. Então, ele começa a fazer alguns papéis, papéis até que tiveram aí alguma relevância, acabaram durando algumas temporadas, só que ele acaba recebendo um convite, vendo a forma com que ele trabalhava, a desenvoltura, como ele também improvisava. As pessoas comentavam muito sobre essa questão do improviso. É a questão de você ter a habilidade de não precisar trabalhar com roteiro, você conseguir dominar isso de uma forma em que você não se perde, em que você não deixa o humor de lado. E muitas vezes você pega a sua melhor parte, a sua melhor versão, e coloca ali naquele ponto, o ponto central das suas falas. Então, o Dan Schneider, ele tinha essas habilidades. É que a época, ele ainda não era um grande, enfim, um grande fenômeno, um grande ator, porque ele era ator, ele era diretor, ele era roteirista, ele fazia de um tudo para que uma produção acontecesse. E a Nickelodeon vai pedir para que ele faça um piloto de um programa, que é o programa Odette, que cria esse piloto e acaba superando as expectativas das pessoas. E desse período em diante, tudo na Nickelodeon vai mudar, assim, absolutamente tudo. Ele vai começar a adaptar a Nickelodeon como se fosse uma Hollywood para atores mirins. E ele vai fazendo isso com muita humildade no começo. Ele era uma pessoa humilde, que ouvia as pessoas, ouvia a ideia das pessoas, incluindo os atores mirins. Então, quando o ator tinha uma boa ideia, ele anotava, ele trabalhava junto, ele era muito respeitador, ele era muito engraçado. Só que, às vezes, mesmo ali no início, a gente percebia que ele tinha um problema com limite. Talvez já estivesse começando a subir para a cabeça, mas vai subir mesmo esse poder todo para a cabeça, ali por volta de 1999, quando ele já estiver fazendo muito sucesso, e já ser considerado ali, basicamente, patrimônio da Nickelodeon. E a Nick decidir que não vai trocar ele por nenhuma outra pessoa, não vai demiti-lo, não importa o que ele faça. Até os dias de hoje, a Nickelodeon, ela ainda defende ele, diz que não tem nenhuma conduta dele que se mostre fora do padrão. A essa época, também, ele toca um outro, né? Um outro programa chamado Canon e Kel, que também vai muito bem, dura em torno aí de quatro anos, de 1996 até o ano 2000. Porém, o foco mesmo era Odette. No começo, Odette tinha uma estrela, tinha sempre uma estrela. Ele sempre escolhia um menino e uma menina, ou uma menina para ser a estrela, a principal pessoa de todo o elenco, de todas as pessoas que estavam ali. A Katrina Johnson foi essa primeira estrela favorita. Ela começa muito cedo a trabalhar com o Dan, e o Dan adorava ela. Então, tudo que ela fazia era o melhor, todos os papéis melhores eram dela. Acontece que tem um problema aí dentro dessa indústria. Eles precisavam ser sempre atores mirins, só que você não pode lidar com o tempo. O tempo vai passar e eles vão crescer. E esse era um problema que ela ia ter que começar a administrar com uma idade que não é o certo. Seus 12, os seus 13 anos, isso não é o tipo de coisa que você deve pensar. E o tempo todo ela era lembrada de que ela estava crescendo, quer dizer, ó, você está crescendo, daqui a pouco você vai dançar. Isso era o que ficava implícito nas coisas que eram ditas. Katrina Johnson trabalhava muito, fazia muitas coisas, e além de tudo, ainda começaram algumas pressões. Então, às vezes, ligavam para a casa da mãe dela e diziam o seguinte, estamos ligando aqui do set para dizer que a Katrina Johnson está engordando. Nós já temos a personagem engorda, ela precisa emagrecer. Então, a mãe da Katrina diz o seguinte, olha, ela já faz balé seis horas por dia, não tem mais nada que possa ser feito, ela está se desenvolvendo. Começou a gerar nela um estresse muito grande, porque ela ficava com medo de envelhecer, ela ficava com medo de engordar, então ela passou, assim, a ser uma pessoa que estava sempre esperando o dia que ela seria demitida. Só que aí, quando o Dan percebe que ele pesou a mão, porque essa pessoa ligou para a casa dela, ligou para a casa dos pais da Katrina Johnson, obviamente, porque o Dan Schneider pediu. Só que aí o Dan Schneider, ele percebe que ele pode ter exagerado. Então, o que ele faz? Ele chega para ela e diz o seguinte, Katrina, eu tenho uma ótima ideia, eu quero fazer o show da Katrina, que depois vai ser o show da Amanda, né, o show da Amanda Bynes. Ela ficou muito empolgada, principalmente nesse período que ela já estava começando a crescer, então ela vai ficando muito feliz com tudo aquilo, e ela vai contando que ficava esperando, então eles chegaram a ligar para os pais dela, avisar que seria criado um programa onde ela seria a estrela, que seria o programa da Katrina Johnson. Ela fica muito feliz com tudo isso, e aí começa, então, o corpo dela a se desenvolver. Ela conta que foi um período muito difícil, porque rapidamente, como isso é muito individual de pessoa para pessoa, algumas pessoas aparentam mais, outras pessoas aparentam menos, mas ela não. Ela aparentou muito rápido já estar com o corpo desenvolvido, e isso começou a ser mostrado para ela sempre. Toda hora as pessoas dizendo, olha, nós não queremos uma pessoa que parece uma moça, e não uma garotinha. Então, isso tudo começou a se tornar um grande problema na vida dela. Certo dia, ela já estava por volta dos seus 15, 16 anos, ela estaria com o Dan, porque às vezes eles também iam até lugares onde tinha apresentação de novos talentos, principalmente na área da comédia, na área do humor. E é nesse show, como se fosse show aí de stand-up, eles acabam conhecendo a nova estrela da Nickelodeon, que era a Amanda Bynes. Naquele momento, quem percebe a Amanda Bynes é a Katrina Johnson. E a Katrina diz, olha, eu acho que você tem que conhecer essa menina, porque ela é muito boa, e ela é uma menina que tem tudo aí pela frente. Diz que a época, a Amanda Bynes, ela estava por volta dos seus 5, 6 anos, então isso aí já era uma coisa muito boa para ela, porque ela teria muitos anos pela frente para continuar trabalhando. Depois, então, que o Dan, ele percebe que ela existe, né, que a Amanda existe. Ela foi contratada na hora, né, tiveram alguns testes, algumas coisas, mas era ela que era fofa, era ela que era incrível, tudo era para ela. E a Katrina foi sendo colocada cada vez mais de lado. E a Katrina diz que ela teve um insight. Ela está entrando na Nickelodeon e ela vai ficar no meu lugar. E ela ficou calma, né, tentou ficar calma ali, vendo tudo acontecer. Mas eu tenho que dizer para vocês que essa questão toda da Amanda Bynes vai durar muitos anos. Isso também é mostrado de uma forma bem mais leve no documentário, porque a Amanda Bynes, ela vai ter muitos problemas ali quando ela se tornar um pouco mais velha. Logo, rapidamente, o show, que seria o show da Katrina Johnson, passa a ser o show da Amanda Bynes. E a Amanda ia levando aquele show cada vez mais ali a outro nível. Ela ia se desenvolvendo cada vez mais. E todo o roteiro, tudo que era importante, era escrito pelo Dan Schneider. Só que coisas estranhas aconteciam também em relação ao Dan Schneider e à Amanda Bynes. Vai acontecer com outras pessoas, claro, mas também acontecia já a essa época com a Amanda Bynes. Por quê? O tempo todo, ele estava em cenas com a Amanda Bynes, que não eram cenas muito legais ali para você estar com uma menina tão jovem. Ele está sempre abraçando, o que parece uma coisa muito legal. Olha, meu grande chefe, meu grande mentor, né? Ai, como eu amo ele. Devia amar mesmo, porque, afinal de contas, para ela, ele era o passaporte dela para a Hollywood. Então, na cabeça dela, estava tudo dando certo na vida dela e ele estava proporcionando tudo aquilo. Então, era muito carinho, era muita coisa e algumas pessoas achavam aquilo muito estranho. Primeiro, que a Amanda, ela era o tipo de atriz que ela não andava pelo set. Ela estava sempre em reunião com o Dan Schneider, independente aí da idade. Os anos vão se passando, se passando, mas sempre ela era a favorita. Então, ela discutia o que ela ia falar, toda a parte ali do roteiro dela. Segundo, o que era contado para as outras pessoas e também para os outros pais, eu já vou chegar nessa parte, era que sempre eles estavam fazendo reuniões de trabalho para saber quais seriam os próximos passos das personagens da Amanda Bynes e assim por diante. Ela estava sempre em um lugar de privilégio. Pelo menos, é o que a gente espera, depois de tudo que a gente fica sabendo, se essas reuniões eram por privilégio ou se essas reuniões eram para outra coisa. Realmente, não dá para saber. Talvez também que eu já vou avisar que a Amanda Bynes não participa do documentário. Ela não quis participar do documentário e talvez também fosse até por questões de estar em uma internação para desintoxicação que ela teria encerrado agora e há pouco tempo atrás. Então, não sei como está essa condição física da Amanda Bynes. mas ela não participa do documentário. E Dan Schneider cria outro programa, um programa de desafio. As pessoas iam até lá, normalmente o pessoal da Nickelodeon, esses atores mirins, eles participavam, tinha uma pessoa apresentando, mas era tudo muito melequento, era geleia caindo para todo lado, muita coisa verde. Onde tem cenas como, por exemplo, uma pessoa ali entrando num lugar cheio de minhocas, como se fossem aquelas caixas de acrílico cheio de minhoca, que a pessoa não pode fugir de lá. E ele ia fazendo essas coisas todas. A pessoa era coberta por coisa verde. Tinha também o apresentador do programa, que também saía todo cheio de coisa verde, de geleca verde. Tinham muitas coisas acontecendo ali. Mas tinham já alguns problemas que estavam aparecendo. Eles tinham no elenco um ator negro, na verdade, dois atores negros nessa época. Um deles era o Brian. O Brian, em um desses programas que tinha que fazer um desafio, ele é todo coberto com pasta de amendoim. Primeiro que já deve ser bem horrível você ficar ali cheio de pasta de amendoim. O que ele não sabia é que depois disso vários cachorros acabariam no palco. Esses cachorros iriam lamber essa pasta de amendoim. Isso não é uma coisa muito legal, né? Era pasta de amendoim e cachorros, enfim, lambendo a pasta de amendoim. Porque nós estamos falando de um garoto negro e ele deixava muito claro que o set de gravação deles era um set inclusivo. Então, tinham crianças ali que eram gordas, crianças de peles de todas as cores. Ele não tinha problema com nada, mas isso não é verdade. É como se ele fosse preenchendo ali algumas cotas. É justamente isso, tá? Eu não estou exagerando em momento algum. Os atores meninos que eram negros tinham também seus papéis, participavam das coisas, mas não tinha tanta chance quanto os outros, tá? E também sofria bastante pressão. Era como se fosse assim, se os outros não podiam abrir a boca para quase nada, esses não podiam abrir a boca mesmo. Porque, inclusive, nós vamos ter uma experiência justamente com esse Brian que vai mostrar justamente isso na nossa cara. Esse garoto, ele vai passar por algumas situações junto também com outro garoto chamado Lion. Esses dois atores são atores negros que a época devia ter por volta dos seus 14 anos de idade ali e sempre que se tinha uma esquete para eles eram esquetes como, por exemplo, o menino está vendendo cookie, mas a esquete para ser de humor parece que ele está vendendo ilícito, como se ele estivesse ali tentando passar o ilícito e o cara está vendendo só cookie. Isso começa a deixar as pessoas chateadas. Teve essa questão da pasta de amendoim que também não foi uma coisa muito legal. Depois também vai ter uma outra esquete que vai ser feita chamada o rapper mais jovem aí do planeta e a imagem seria um feto ali meio que num negócio ali como se estivesse sendo girado. Então o mais novo seria aí quase um bebê que ainda não veio ao mundo. A questão toda é que ele precisaria usar um colan como se fosse aí pele, né? Feito de pele. E quando eles perguntam para o pessoal da produção que cor eles iriam usar para poder fazer aquele macacão ou aquela pele para o menino usar por cima eles dizem sei lá procura alguma coisa escura como carvão e as pessoas ao redor ouviram o ator que usar aquela roupa ouviu e a gente está falando de uma pessoa de menos de 15 anos que tinha um outro garoto também e dão para ele o papel de super nariz ele era um super herói e ele tinha uma roupa de super herói onde estava escrito super nariz tinha um nariz assim e eles criam ali na máscara dele um enorme nariz um enorme nariz do lado como se fosse a capa assim a capa do super herói tinha ali como se fosse duas narinas enormes porque ele era o capitão nariz só que essas narinas não pareciam narinas eu acho que vocês estão entendendo era como se fosse a tromba de um elefante aqui uma de cada lado e no meio dessa esquete ele teria que espirrar e esse espirro iria direto para uma mulher que aparentemente era uma agente da lei só que a cena ela era cortada o que a gente conseguia perceber é que aquilo parecia tudo menos que ele tinha espirrado eu acho que vocês estão conseguindo entender o que parecia que estava escorrendo no rosto dessa mulher eu vou falar um pouco do Brian porque o Brian ele tinha algumas questões com ele primeiro a cor da pele dele existiam atores negros? claro sempre existiram só que nós estamos falando quase que de um processo seletivo é uma emissora tem todo glamour mas é também um processo seletivo dali era decidido quem vai e quem fica então ele queria ficar principalmente porque ele tinha sonhos ele queria ser um ator ele tinha vontade de sair da periferia é uma coisa que ele fala durante o documentário e ele tinha na cabeça dele ele entendia tudo aquilo a mãe dele que acompanhava tudo isso ela ficava muito triste ela ficava assim inconsolável mas ela tinha medo de falar alguma coisa e o menino acaba sendo demitido percebendo tudo que o filho dela estava passando porque aquilo era humilhante e mais uma vez ela também percebia como o filho dela ia aceitando absolutamente tudo e talvez naquele momento o instinto de mãe ali tenha dito não, eu não vou deixar meu filho aceitar tudo desse jeito aí que essa galera quer fazer e simplesmente vou ficar aqui assistindo ela diz que quando o episódio que ele está ali com aquela roupa precisariam de um tecido cor carvão que foi uma coisa que deixou ela muito triste ele também ficou muito triste e se sentiu um pouco também humilhado naquele momento e tinham todas as outras coisas que ela ia percebendo tinha a questão dos cookies então ela disse o seguinte olha eu não estou gostando do que vocês estão fazendo com o meu filho só que o filho dela queria continuar trabalhando com o matur ele queria comprar uma casa ele queria sair de lá ele tinha sonhos e na cabeça dele naquela época ele começou a entender que a mãe dele estava atrapalhando os sonhos dele porque afinal de contas ela foi reclamar então ela fala com o pessoal e diz olha por que vocês ficam dando esses papéis para o meu filho esses papéis não são legais eu assisti esse episódio na televisão eu não achei que foi um episódio engraçado eu não consegui ver graça naquilo e eles a trataram como se ela estivesse exagerando tudo como se aquilo fosse absurdo foram ali descredibilizando tudo que ela estava falando e o que aconteceu em seguida foi o filho dela ganhou o olho da rua o problema disso aqui não é ganhar o olho da rua é a idade que essas pessoas tinham que lidar com esse tipo de coisa então talvez eles tivessem acertado em uma coisa talvez para você conseguir chegar a certos lugares você realmente tenha que passar por todas essas situações aqui que são relatadas e a gente não sabe quantos estão ali no topo já com bem mais idade e passaram por coisas de repente até piores isso acontecia em 1990 com tantas pessoas próximas tinham os pais que ficavam por ali tinha equipes maiores do que se tinha antigamente você imagina o que não deveria acontecer muito antes de Dan Schneider e um comportamento normalmente ele é sempre aperfeiçoado mas ele vem de um lugar ele tem uma origem digo isso porque dentro da Nickelodeon vai ser descoberto processado e até mesmo preso três pedo então não é um não é dois o próprio Dan não entra nisso o Dan não é acusado disso mas os outros três sim e eles fazem parte da equipe então é claro você está lá você está vendo como funciona o sistema de trabalho quem são as pessoas que você tem que orientar e você já tem essa enfim essa bestialidade junto com você óbvio que ali é o melhor lugar que você tem para trabalhar estrelas que hoje são estrelas grandes como por exemplo a Ariana Grande a Ariana Grande vai passar por situações ali nas filmagens ali nos papéis dela que são impressionantes como por exemplo você vê ela se molhando com a água ali perto ali do colo dela com a água você perceber ela tentando fazer suco de batata então ela segura uma batata ela espreme a batata fazendo som fazendo sons ali que são eróticos então não é uma coisa agradável de você ver e também outras cenas ou se você estivesse comendo alguma coisa o formato daquilo lembrava uma genitália masculina então isso não era uma coisa apropriada e com o tempo as pessoas foram percebendo o pessoal que trabalhava junto foi percebendo que aquilo era meio fora do limite só que já era uma época que o Dan Schneider não ouvia ninguém ele estava pouco se lixando ele estava se divertindo enfim todos esses homens com esses desejos aí terríveis estavam soltos estavam ativos e realizando os seus feitos com o tempo ele vai perceber por exemplo que bom está faltando aqui umas mulheres trabalhando aqui nessa parte de criação afinal de contas tem mulheres trabalhando por todos os lados porque na Nickelodeon e aqui justamente não tem então ele decide contratar duas roteiristas a época que ele contrata a Christy e a Jenny elas ficam muito felizes elas estavam depositando suas fichas em um lugar importante era a Nickelodeon então claro que você quer ser um roteirista na Nickelodeon e elas começam a trabalhar e as coisas começam a passar dos limites mas começa a passar legal começando na contratação quando elas são contratadas é dito a elas que elas teriam que dividir um único salário então eles pegaram o salário de um roteirista e disseram para essas duas moças dividam o salário meio para um meio para outro então você tem dois funcionários pelo preço de um e essas funcionárias ainda faziam massagens no Dan Schneider porque ele dizia que ele estava com dor no pescoço ou ele dizia que ele estava com dor no pé isso com pessoas assim olhando simplesmente na minha opinião é mais humilhante do que erótico quando você vê a cena o que você enxerga é eu sou um rei e essas pessoas são minhas escravas e eu estou aqui recebendo massagem e está todo mundo aqui para me fazer feliz para me alegrar então essas mulheres elas tinham que trabalhar fazer os roteiros e claro ele pediu uma coisa ele pedia a outra as duas moças recebiam muito mal então o que acontecia ele chegava e colocava desafios como se você conseguir tomar um litro de sorvete em meia hora eu te dou aí 300 dólares 400 dólares ela que estava com os boletos dela atrasado vai lá e toma esse sorvete nesse tempo até acaba passando mal porque era muito sorvete só que ele não paga esse dinheiro certo dia ele vai fazer mais uma vez uma aposta dessa e ela vai virar para ele a Christy vai falar assim então eu vou colocar no seu caderninho das pessoas que você está devendo dinheiro de aposta ele vira para ela e diz o seguinte quem você está pensando que é para me cobrar das minhas apostas nunca devo nada a ninguém e isso assim foi um problema mas foi um problema que para que que essa mulher foi abrir a boca ele acaba demitindo ela e a Jane que era a moça que trabalhava junto com ela também depois de algumas coisas que aconteceram ela foi convidada a trabalhar no próximo trabalho ela teria que trabalhar 18 semanas fazendo os roteiros só que ela só receberia por 17 semanas então ela não ia receber o valor integral e tem mais também não tinha limite para horário certo dia ele chegava para você tudo no começo era maravilhoso era divertido passava alguns dias as brincadeiras dele era tudo menos engraçadas então o que ele fazia ele ficava mandando e-mails para elas tanto para a Jane como para a Christy nesses e-mails era para elas gritarem alguma coisa por exemplo gritar idiota então elas tinham que gritar muito alto idiota ou gritar sei lá livro coisas totalmente desconexas de repente logo ele colocava uma palavrinha ali suja e elas tinham que gritar quando elas se negavam ele ficava vai grita grita inclusive diversas cenas que serão flagradas vai ser flagradas por funcionárias mulheres entre o Dan Schneider e a Amanda Bynes no caso é um vídeo por exemplo que é mostrado isso provavelmente foi gravado e deve ter sido transmitido à época que é uma banheira onde está a Amanda Bynes tomando um drink como se ela fosse uma socialite adulta e ele está vestido ali com as roupas dele normal está até de óculos escuro está de terno e tal só que ali ele está conversando com ela e dizendo para ela você está vendo você está aqui vivendo essa coisa toda de celebridade mas acontece que tudo isso quem escreveu fui eu quem te deu fui eu então ele estava sempre dizendo olha para o que você tem porque fui eu que te dei e quando ele exagerava ele ia lá e oferecia um programa tentava compensar dessa forma com os programas dele e cada vez mais os programas iam ganhando mais e mais notoriedade as pessoas amavam a Nickelodeon amavam os personagens da Nickelodeon Amanda Bynes ela vai fazer tanto sucesso que ela vai começar a chegar numa idade onde não vai preocupar que ela está crescendo então eles decidem ali fazer algumas cenas onde mostra ela um pouco mais velha então ela já está com outro tipo de roupa roupas mais curtas cenas um pouco mais diferentes então tudo dá uma mudada quando ela decide que ela quer ser uma Amanda Bynes um pouco mais velha e também é convidada pela Warner para fazer uma série chamada Coisas que eu odeio em você ela é convidada entrando ali como personagem principal só que tem o seguinte tem um pulinho do gato aí porque eles não vão gravar essa série na Nickelodeon não era uma série da Nickelodeon mas quem estava participando também de toda essa parte de roteiro e direção era o Dan Schneider e isso era dividido também com os produtores com os roteiristas do Friends então os dois ali estavam juntos trabalhando ali ambos os diretores o jeito dele era tão insuportável tanto com a Amanda como também com as outras pessoas que ele foi convidado pela Warner a ficar na sala de direção assim não participar não ficar andando ali nas gravações não ficar de repente enchendo o saco das pessoas ele desmente isso hoje quando falam com ele ele diz que não e também é colocado algumas coisas quando ele nega dentro do documentário ele não participa mas pelo jeito eles perguntaram fizeram algumas perguntas pontuais ali pra ele porque aparece aparece em alguns momentos ah eu nunca fui proibido de andar pelo set aí tá lá Dan Schneider Dan Schneider responde então sempre tem mas são coisas muito pontuais começo de descida da carreira da Amanda Bynes também se deve a emancipação ou tentativa de emancipação emancipação é quando você começa a responder como um adulto quando você ainda não tem a maior idade isso pode ser decidido no tribunal e tenho que dizer que também não é uma coisa muito incomum principalmente quando a gente fala de atores modelos isso é até uma coisa um pouquinho comum só que isso acontece com o endosso com o apoio do Dan Schneider e a decisão é não ela não vai ser emancipada então nesse momento os pais cortam qualquer relação com o Dan Schneider e a filha também acaba usando ali algumas substâncias que ela já na verdade estava usando depois começa a usar cada vez mais ainda continua um tempo trabalhando na série coisas que odeio em você mas só por mais um tempo e depois disso as notícias sobre a Amanda Bynes são apenas e infelizmente notícias muito ruins isso também marca o que essas pessoas começaram a fazer quando elas começaram a crescer contado muitas vezes a gente sabe de coisas que foram acontecendo não apenas na Nickelodeon mas também na Disney aqueles personagens que tinha da Disney e tal Hannah Montana e tudo mais essas pessoas elas iam tendo ali um crescimento muito problemático por exemplo eles tinham apenas três horas por dia para poder estudar e tudo que eles não faziam era estudar tem uma cena do documentário que seria eles estudando essas três horas e alguns ali fazem até alguma brincadeira em relação a essas três horas que eles estudariam que basicamente não existia então ninguém estudava muita coisa ali não eram todos ali nem que se talvez prestasse o trabalho ali de tentar fazer as atividades e eles estavam mais preocupados e eufóricos em ir lá e fazer o seu trabalho e interpretar o seu papel aquilo era como se fosse uma Disneylândia estava tudo ali ao alcance da mão deles uma oportunidade coisas diferentes coisas que eles queriam eles estavam vivendo um sonho tinham coisas também muito estranhas relacionadas a pé é gente pé parece que o Dan ele tinha alguma coisa em relação a pé existem diversas cenas de atrizes fazendo cenas com seus pés então existe uma cena de um médico tem um médico como se a menina tivesse se machucado e o médico está lá no pé dela dizendo que os pés são macios com aquela cara a Ariana Grande está tentando colocar o pé dentro da boca tem umas coisas assim que são totalmente você fica pensando meu Deus mas o que leva uma pessoa a achar que isso é engraçado isso não é engraçado é no máximo nojento em todos os sentidos mesmo quando você assistir isso sendo muito jovem e você pensar que isso saiu da cabeça de um adulto de um adulto já de certa idade então eram coisas ali bem estranhas e agora nós vamos para o primeiro pedo o primeiro pedo se chamava Jason Randy o Jason Randy era descrito por todos ali como sendo uma pessoa uma criatura muito amorosa muito carinhosa conversava com os pais ele era sempre muito amigável inclusive ele dizia que ele amava tanto o trabalho dele que ele trabalhava algumas horas a mais por semana todos os dias para poder dar apoio a eles e totalmente de graça até que um dia esse tal Jason conhece uma garota chamada Brandy e a Brandy tinha uma década e ele decide trocar e-mails ali trocar telefones com ela e ela estava trabalhando no old age então ela já estava com algumas cenas e nas cenas ela estava começando era bem o início e ela também era bem novinha então os dois começam a trocar o e-mail a mãe fica bem ali preocupada com essa situação e diz o seguinte olha eu vou prestar atenção aqui nesses e-mails porque isso aqui não é uma coisa muito normal ela olha os e-mails e verifica que não se trata de nada além do que trocas de informações que eram continentes ali com o trabalho deles era falando sobre gravação era falando sobre roteiro era falando sobre coisas do dia a dia de cada um ali dentro da Nickelodeon a Brandy abre os e-mails dela parte direto para o banheiro e começa a chorar a mãe dela vai atrás vai tentar saber o que aconteceu olha o e-mail para tentar entender porque a filha está chorando e quando ela olha o e-mail ela encontra então este homem este Jason Randy sem uma peça de roupa segurando seu membro e colocou uma mensagem embaixo dizendo é assim que eu me sinto quando eu te vejo essa mulher ela ficou totalmente desesperada o que eu vou fazer ele tocou na minha filha o que eu vou fazer e se ele tocou na minha filha e começou a ficar muito nervosa ela não teve coragem de ir até a polícia ela não teve coragem porque ela ficou com medo que acabasse acontecendo alguma coisa com ela de repente até surpresa talvez ela tenha tido medo na época porque ela ficou com medo que os policiais dissessem assim ah mas você colocou ela lá então a culpa é sua ou você não deveria ter permitido e ela foi levando as coisas todas ali talvez por um viés totalmente profissional e nunca existiu profissionalismo da parte desse cara desse e de mais dois tá é que eu preciso ir um a um vão ligar para a casa da Brandy e falar com a mãe dela a mãe dela vai atender e são policiais os policiais teriam prendido o Jason Randy acusado de pedo teriam encontrado um material na casa dele como por exemplo saquinhos como souvenirs então ali dentro tinha de tudo no caso da Brandy tinham algumas cartas que eles teriam trocado ele teria deixado o nome nos saquinhos para ele saber qual saquinho era de cada menina em um deles inclusive tinha uma calcinha então ele guardava aquelas coisas lá eles também encontram um diário onde ele abre ali a mente dele escreve tudo que passava na cabeça dele em relação aquelas pessoas ali acho que vocês estão entendendo e isso era mais do que prova para colocar ele na cadeia então ele é preso ele é condenado a quatro anos de prisão e proibido de trabalhar novamente com pessoas dessa idade e agora nós precisamos falar de Brian Peck por que precisamos falar de Brian Peck porque agora nós precisamos falar também do Drake e não dá para falar do Drake sem falar do Brian Peck que também era um dos responsáveis por cenas ali bizarras feitas com um picles ele seria como se fosse ali um personagem que era o homem picles sabe uns personagens que aparecem do nada segurando alguma bandeja ou alguma coisa ali cheia de picles e eram umas cenas meio fora do nada ele aparecia e dava um picles para uma pessoa então tem uma cena que tem um ator dizendo estou com fome eu comeria alguma coisa agora ele aparece por trás com uma bandeja ali de picles e dá um picles para essa pessoa só que vocês imaginem que formato tinha esse picles aí a pessoa vai lá leva o picles perto da boca cheira e depois acaba comendo picles só que ele também fazia outras coisas ele também ajudava os atores ali os atores mirins ele ajudava porque ele estava lá para isso ele também estava para ajudar os atores era difícil ele fazer essas cenas ele fazia algumas vezes era uma coisa mais cômica e esse era o personagem dele o homem picles então sempre que tinha uma oportunidade ou um espaço aparecia ele com aquela bandeja de picles e dava um picles para uma pessoa só que esse homem ele vai ser uma incógnita por muito tempo mas muito tempo mesmo ele dava churrascos na casa dele ele parecia ser uma pessoa ali muito fácil de lidar só que começa uns relacionamentos estranhos com os meninos então tinha momentos por exemplo que ele dava festas na casa dele teve um rapaz que também trabalhou como ator por quatro anos na Nickelodeon provavelmente está passando a foto dele aqui e ele conta que estava na casa quando de repente ele começa a ver que uma casa era legal então está tudo acontecendo ali o pessoal está se divertindo ele começa a olhar a casa e tinha um cômodo da casa que era tudo ali sobre o planeta dos macacos ou era o Star Wars só que ele também percebe em meio aquilo tudo um quadro um quadro de um palhaço ele pega o quadro de palhaço começa a olhar isso o garoto o garotinho ali seus 14 anos de idade ele começa a olhar ali o quadro e ele vira o quadro e tinha uma dedicatória com carinho do seu grande amigo John Wayne Gacy sim nós estamos falando do John Wayne Gacy o Gacy o palhaço que se fantasiava de palhaço e começa a se empolgar porque o menino diz o seguinte o menino não sabia ele diz ele conta no documentário ele fala eu não tinha muita ideia em detalhes de quem era John Wayne Gacy mas eu tinha mais ou menos eu sabia que ele era um bandido então eu peguei e contei porque eu achei aquilo muito estranho ele ter ali aquilo eu achei até legal ele começou a mostrar para outras pessoas esse cara o Brian ele se empolgou e ele trouxe várias coisas eles se correspondiam por cartas era amigo de correspondência do John Wayne Gacy então tinha cartas que eles trocavam desenhos várias coisas o cara era amigo de um SK nós estamos falando de mais um funcionário da Nickelodeon mais um funcionário que ficava ali o tempo todo interagindo com os atores essa época também eles vão contratar uma nova estrela uma nova estrela mirim que era o Drake Bell sim gente o Drake acabou roubando boa parte da série a história do Drake é muito forte então é uma história que acabou inclusive ficando oculta até o dia em que eles decidiram fazer esse documentário e ele decidiu falar e é uma história que foi bem justa e que teve o apoio de pessoas muito importantes da indústria que deram apoio para a pessoa que estava sendo acusada então isso também é uma coisa que pega bastante por isso que a história do Drake acabou se tornando uma história tão forte ele tem também os seus antecedentes ali o Drake o seu histórico isso aí ninguém precisa negar não é porque é um querido passou pelo que passou mas cada coisa em seu lugar aqui nós estamos falando de uma pessoa com uma idade de seus 12 que começa a ter uma amizade com esse Brian Peck é o Brian Peck do John Wayne Gays quando ele chega na Nickelodeon ele começa como todos fazendo ali alguns papéis pequenos papéis também tinha o show da Amanda ainda acontecendo então às vezes ele aparecia no show da Amanda enfim iam dando ali alguns papéis para ele fazer até que acabaram dando depois um papel para eles mas isso aí também pode ter uma explicação ele era um garoto muito jovem e um garoto que amava cinema isso dito pelo pai dele então o pai dele disse que passava horas e passava dias também levando ele para fazer audições para poder fazer alguns testes para ele conseguir ser ator e ele passava o restante do tempo todo estudando para ser um ator ele queria ser um ator ele queria ser um cantor e também começa a ser uma estrela dentro da Nickelodeon e também passa a ser a pessoa que Brian Peck não quer sair de perto alguns alguns como no caso da Amanda Bynes alguns não tinham os pais dentro do set então isso era muito variável podia estar podia não estar depende do que a pessoa está fazendo ah ele não pode estar aqui agora porque ele está fazendo tal coisa melhor os pais não entrarem e essa coisa foi sendo levada aí para frente pelo que eu consegui entender do próprio relato ali do Drake quando isso começou a acontecer ele ainda não tinha um papel fixo ele estava ali ainda um pouco perdido dentro da Nickelodeon só que quando o Brian colocar as mãos nele a coisa vai ficar diferente começou com alisando muito o cabelo passando muito a mão ali no braço abraçando demais e o pai dele de olho o pai do Drake olhando tudo aquilo e achando que aquilo ali não estava legal ele um dia perdeu a paciência foi até o escritório e disse o seguinte olha eu não quero mais esse cara alisando meu filho eu não quero mais esse cara passando a mão é muito abraço é muito carinho eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo ali disseram o seguinte para ele olha você pode ficar relaxado ele é desse jeito ele é meio cheio de coisa ali porque ele é gay teriam dito isso para o pai do Drake o pai do Drake meio que disse olha eu não estou muito preocupado com o que ele é ou o que ele deixa de ser eu só não quero que ele fique colocando a mão no meu filho os carinhos a atenção do Brian começou a se tornar maior ali em relação ao Drake conforme o tempo foi passando chegou o dia do aniversário de 15 anos do Drake que foi feita na casa do Brian Peck Brian Peck teria oferecido a casa para que fosse feita a festa de aniversário o Brian Peck já tinha trabalhado muito a cabeça do Drake dizendo para ele que ele ganhava muito dinheiro e que o pai dele estava roubando o dinheiro dele dizendo que o tempo que ele estava trabalhando já era para ele estar rico e ele só não estava porque o pai estava desviando tudo que se ele continuasse daquele jeito ele nunca seria um grande ator porque o pai dele atrapalhava tudo então ele foi colocando o Drake contra o pai dele até que nesse dia que teve a questão toda do aniversário passou um pouquinho ele chegou para o pai dele e disse eu não quero mais que você seja o meu agente eu não quero mais você envolvido nas minhas coisas e os dois teriam brigado e a situação ela fica difícil porque ele já não tinha presente ao mesmo tempo o pai e a mãe então eram pais separados o pai pelo que eu entendi no documentário teve um tempo ali que ficou sem ver o Drake eu acredito que alguns anos e conseguiu na justiça o direito de ver o Drake e não se dava bem com a mãe dele também com a mãe do Drake só que nesse dia ele disse o seguinte olha eu vou te respeitar mas eu já aviso para você disse para a mãe do Drake não deixa o nosso filho perto desse Brian Peck esse cara eu não gosto desse cara não deixa o nosso filho perto dele porque eu não confio nele você me promete ele teria feito a mãe prometer que não deixaria o Drake perto do Brian Peck ela promete mas ela não conta daí para frente as coisas legais começaram a acontecer muitos passeios para a Disney onde normalmente a única pessoa mais jovem ali era o próprio Drake o resto eram amigos do Brian do Brian Peck e o Brian Peck então tinham sempre passeios para a Disney tinham jantares também existiam momentos em que eles precisavam repassar repassar os textos e tal e faziam isso juntos ele sempre dizia para a mãe do Drake que ele iria ajudar e aí acabava ficando muito tarde não é melhor ele dormir aqui no dia seguinte eu cuido dele eu levo ele para o trabalho e a mãe dele foi deixando porque eu acho que a mãe dele também não tinha aí muito cuidado nessa parte aí não se ligava muito nisso não o Drake passou a ser quase ali que responsabilidade desse Brian Peck só que de um outro jeito um jeito muito estranho o tempo foi passando até que um dia segundo o Drake ele sempre dormia no sofá como acontecia todas as noites e um dia ele acorda e ele está numa situação que ele não imaginava ele está sem as roupas e ele diz que o Brian Peck estaria ali em meio ao ato ele não descreve o que nem como isso o Drake ele não fala nada ele diz que algumas coisas passaram pela cabeça dele ele diz eu não sabia se eu corria eu não tinha para quem ligar eu não sabia se eu conseguiria ligar para minha mãe eu não sabia se eu conseguiria ligar para o meu pai porque meu pai já tinha avisado eu não sabia o que fazer eu não sabia se eu corria por isso que eu sei também que ele não estava vestido ele disse o que eu ia fazer é sair correndo pilado pela rua ele diz que aquilo foi muito difícil de processar quando ele acordou ele teria feito isso então com ele dormindo não dá nem para saber se essa foi a primeira vez ele pode ter dado alguma coisa para o Drake dormir mais pesado em algumas outras vezes nunca vai dar para saber e aí ele ficou muito sem graça fez na verdade fingiu que ficou muito sem graça pediu desculpas para o Drake disse que aquilo nunca mais ia acontecer pediu mil desculpas e que era para ele ficar tranquilo e ninguém mais falaria sobre isso só que o que aconteceu em seguida foi que eles criam então um programa para ele na Nickelodeon porque ele continuou indo trabalhar então ele continuava encontrando o Brian ele continuava numa situação em que se ele dissesse não para o Brian perto da mãe ou perto das pessoas que estavam acostumadas a ver os dois juntos ele teria que explicar o motivo e ele não queria explicar o motivo ele não queria falar sobre isso conforme o Brian foi percebendo que ninguém também estava prestando muita atenção ele continuou e foi piorando aí piorava piorava e eles tinham que se cruzar ali dentro do trabalho estavam ali se encontrando no trabalho ele com aquela atitude possessiva em cima do Drake até que as coisas saíram de novo do controle então eles criam a série lá chamada Drake e Josh qual é a mensagem que isso passa se você ficar calado olha aqui você tem um programa então agora você já tem o que perder antes talvez você não tivesse muita coisa a perder mas agora você tem você já tem o seu próprio programa e ele foi levando as coisas ele também tocava como eu disse pra vocês ele gostava de música e fazia alguns shows depois ele acabava chegando próximo ao Drake ficava próximo ao Drake ele estava sempre orbitando ao redor do Drake o Drake começou a namorar e certa vez ele estava na casa da namorada dele que tinha a mesma idade que ele ele por volta dos seus 15 anos e o telefone começou a tocar incessantemente o cara estava tendo uma crise de ciúmes eu estou colocando aqui nas minhas palavras mas assim isso foi uma crise como se fosse uma crise de ciúmes mesmo porque ele sabia que o Drake estava com a namorada ele começou a ligar para a casa da namorada um homem de 40 anos ligando atrás de um garoto para levar o garoto para a Disney e ele dizendo não posso eu estou aqui eu quero ficar aqui com a minha namorada eu estou na casa dela eu não quero ir para a Disney e todo mundo ouvindo aquela situação ali acontecendo provavelmente isso já tinha acontecido também na casa dele mas a mãe da namorada ela percebeu ela prestou atenção na primeira vez que ela viu isso acontecer ela teria dito o seguinte você pega o telefone e você diga para ele que você não quer você não quer ir para a Disney que você está bem aqui ele faz justamente isso quando ele desliga o telefone ela pede para que ele vá até a cozinha chegando na cozinha de uma forma tranquila de uma forma de proteção e tal ela começa a dizer para ele o que está acontecendo conta para mim o que está acontecendo o que tem de errado tem alguma coisa acontecendo em relação a esse homem ele diz não por quê? ela diz porque em nenhum momento é normal um homem de 40 anos ficar ligando incessantemente para o namorado da minha filha ele fica numa situação em que ele não fala mas ele também dá a entender que tem algumas coisas acontecendo mas ele não diz o quê então nesse momento ela diz o seguinte eu vou ligar para sua mãe porque eu vou levar você no psiquiatra da família e ela faz justamente isso ela leva ele até o psiquiatra isso é ele relatando são as palavras dele ele disse que chegou até o psiquiatra só que ele não teve coragem de contar o que acontecia ele disse apenas que realmente eram umas brincadeiras sem graça que era uma situação chata mas que as coisas já estavam se resolvendo ele dizia que as coisas iam piorando o que eu consegui perceber também que não foi dito então a gente fica aqui no campo das ideias é que também poderia não ser apenas somente ali o Brian porque tinha também os amigos do Brian Peck e o Drake ele conta ele fala sobre essas pioras essa coisa que acabava ficando demais logo a pessoa que está ali entrevistando ele num documentário diz você conseguiria definir isso para a gente conseguir entender ele disse imagina a pior coisa de cunho íntimo que você pode imaginar passar pela sua cabeça e aí você vai ter a sua resposta era isso que acontecia e depois depois que a noite passava que as coisas aconteciam ele voltava para o ambiente de trabalho e encontrava com esse homem até que teve uma hora que não deu mais ele mesmo conta que ele já estava se entregando ali para o álcool e também para o ilícito então a cabeça dele não estava boa e certa vez ele perdeu a paciência com a mãe dele no telefone e começou a contar tudo desde o começo como aconteceram as coisas com o Brian Peck e assim ele terminou aos berros ele disse que ele berrou ele colocou tudo para fora naquele dia segurando aquele telefone falando com a mãe dele logo em seguida a mãe dele vai direto na polícia e conta todas as coisas que aconteceram todas as coisas então a polícia vai lá conversa com ele ele detalha tudo isso então no documentário vai passando o documento da polícia mostrando palavra por palavra ato por ato coisa que eu acho que não tem necessidade a gente já sabe o que aconteceu então é o seguinte conforme isso vai acontecendo que a polícia detalhando tudo isso ele precisa ficar falando mais e mais sobre isso só que o policial ele diz que ele precisa ligar para o Brian Peck e fazer o Brian Peck assumir que ele teria feito isso com o Drake e olha só essa situação como que você vai ligar para a pessoa e fazer ela assumir isso ele teria que colocar ele nessa situação ele já teve que relembrar tudo e ainda tem que falar com o cara ele fez ele ligou para o Brian Peck e ele conseguiu ali que o Brian Peck confessasse só que ele foi fazendo isso aos poucos ele teve que trabalhar essa situação aos poucos e o tempo todo o Brian Peck ficava dizendo você está me gravando você está me gravando você está me gravando ele já estava sentindo que aquilo estava tinha alguma coisa ali errada ele foi levando o Brian ali aos poucos e conseguiu o que a polícia precisava o Dan Schneider chega um dia nas gravações estava todo mundo dos elencos reunidos estudando fazendo as atividades quando de repente ele diz para os pais que queria que os pais saíssem da sala porque ele precisava falar uma coisa ali com os atores todos os pais saem da sala e ele diz o seguinte olha eu queria contar para vocês que o Brian Peck não trabalha mais com a gente todo mundo ficou achou aquilo meio estranho mas ele disse que não trabalharia mais lá e que ele teria sido preso e diz o seguinte também e tinha também com ele advogado tinha uma galera lá com o Dan Schneider e ele diz também que se tivesse acontecido alguma coisa com qualquer um deles era para eles contarem naquela hora ninguém teria se manifestado desse dia em diante muitas pessoas começam a se perguntar tanto entre os atores como também entre as pessoas que trabalhavam na Nickelodeon quem teria sido a pessoa que gerou a prisão do Brian Peck então ninguém sabia sobre o Drake ninguém ficou sabendo inclusive o processo dele correu em segredo de justiça ninguém podia vazar nenhuma imagem do que aconteceu no tribunal nada nada que aconteceu ali nada que foi relatado para a polícia vazou só veio à tona agora porque o Drake decidiu contar no documentário já existiam algumas pessoas que desconfiavam de uma coisa ou outra mas certeza ninguém nunca teve assim como algumas pessoas desconfiavam até os dias de hoje que o Dan Schneider poderia ter tido um caso com a Amanda Bynes em uma idade que de repente a Amanda Bynes também não poderia ter um relacionamento com o Dan Schneider mas fora isso ninguém tinha nada nada nunca saiu da boca dele só que ele conta também que foi uma situação em que ele não entendeu o que aconteceu ele disse que os dias se seguiram o trabalho na Nickelodeon se seguiu e que o Dan disse o seguinte para ele o Dan e isso a gente tem que dar a mão ao palmatório o cara foi legal com ele talvez tenha sido legal para livrar a própria cara talvez e talvez até com certeza mas foi uma coisa pelo menos que deu um pouco de dignidade para o Drake naquele momento ele estava se sentindo sem nenhuma inclusive ele diz que ele liga para o pai dele quando eles prendem o Brian Peck ele teria ligado para o pai dele e dito o seguinte pai era verdade eles prenderam o Brian Peck o pai teria ficado emocionado e dito para ele eu te avisei eu disse que tinha alguma coisa estranha com aquele cara e vai passando o pai dele no documentário o pai dele parece um roqueiro um pai roqueiro super protetor amava demais aquele filho dele e aí ele diz que ele conta para o pai só que o pai ele vai ficando feliz e diz assim eu só sinto muito pelo garoto eu só sinto muito pela pessoa que acabou passando por isso só que a pessoa que tinha passado por isso era o Drake o Drake não teve coragem de contar para o pai dele e o Drake se afastou do pai dele talvez para não contar ele preferiu se afastar e a vida do Drake ela foi se tornando uma vida com muitos problemas mas muitos problemas desde essa época o Brian Peck nem tinha sido julgado ainda e a vida do Drake já estava sem uma bagunça ele já tinha se entregado para o álcool para o ilícito também já tinha algumas confusões relacionadas a ele dirigir de repente sob influência de alguma substância tinham muitas coisas ali na conta dele depois futuramente também vai aparecer a questão da garota que ele teria colocado uma menor em risco ele pagou pelo que ele fez confiança ele também fez serviço voluntário mas ele também desembolsou bastante dinheiro ele pagou a dívida dele com a sociedade pagou muito mais do que esses monstros que acabaram sendo presos o que aconteceu com o Drake não ganha a cena do documentário à toa é que foi muito absurdo porque veja só o outro vocês perceberam teve ali várias acusações claro mas ele pegou quatro anos talvez não tenha cumprido tudo não talvez não mas no caso do Brian Peck vai ser absurdo demais porque você vai ver no tribunal vai estar apenas o pai a mãe e o Drake no dia do julgamento do lado na defesa dele pessoas que estavam apoiando o Brian Peck era assim um grupo enorme de pessoas do mercado então atores atrizes estavam lá para dar essa força para ele também tinha mais coisa 42 cartas saíram do sigilo aí durante o documentário que eram cartas de apoio o Drake não sabia que essas cartas existiam ele leu essas cartas depois que aconteceu o documentário e ele pôde ver quem eram os atores que apoiaram o que ele fez ele pôde saber quem foram as pessoas que apoiaram o Brian Peck então tinham muitos atores ali importantes na época apoiando ele inclusive tinha ali falas extremamente complicadas porque dizia ah mas ele teria forçado o Brian Peck a fazer tal ato a culpa é do Drake e não do Brian não de um homem de 40 anos mas sim do menino que seduziu o Brian pois pessoas que disseram que trabalharam por anos com ele que nunca tiveram problemas enfim tinham 42 pessoas com nome no mercado dizendo este homem é um homem bom este guri não sabe o que está falando ou teria seduzido aqui o nosso amigo que é um cara do bem ele é o cara do Picles é o cara que faz as coisas ficarem engraçadas resultado de tudo isso foi que ele pegou uma sentença de 16 meses e 4 meses depois adivinhe ele estava trabalhando com produções de seriados em segundo Drake a única pessoa que apoiou ele foi o Dan Schneider então ele em si ele diz que ele não coloca ele não diminui absolutamente nada que as outras pessoas viveram ou possam ter vivido nas mãos do Dan Schneider que ele estava ali para contar a experiência dele o Dan Schneider foi a única pessoa da indústria que deu apoio para ele ele conta que o Dan chegou para ele e perguntou se era verdade e o Drake falou que sim que era ele disse não quero saber de nada não precisa me contar eu estou aqui para o que você precisar você não precisa contar nada não precisa se machucar mais eu estou aqui para te dar essa força eu estou aqui para ficar do seu lado então ele teria ficado do lado realmente do Drake inclusive não tem cartas do Dan Schneider apoiando o Brian Peck isso a essa altura do campeonato já é muita coisa porque tinham 42 mais as pessoas que estavam lá pessoalmente então já era um bom apoio para quem estava na situação que o Drake estava foi um apoio e aí a gente é obrigado a reconhecer esse apoio claro né desse tempo em diante ele vai ficar um tempo vai continuar trabalhando um tempo ainda na indústria e depois ele também passa a cantar passa a fazer os shows dele vai tendo os problemas da vida adulta até que depois com o tempo ele diz que vai aprendendo a lidar com isso mas ele nunca conseguiu falar sobre isso ele nunca conseguiu contar para ninguém nada sobre isso ele disse que hoje ele já tem outras coisas ele tem uma vida ele tem família mas ele não conseguia falar sobre isso mas ele disse que esse era o momento isso era importante a terapia dele começava ali como eu disse para vocês muitos atores não participaram e tiveram os que participaram então o que acontece depois disso é contado que as moças vocês lembram das roteiristas parece que juntou um grupo inclusive não é só as duas não parece que tem mais uma e mais um funcionário a Christy, a Jane e mais duas pessoas teriam processado o Dan Schneider teriam processado porque o ambiente que elas trabalhavam era hostil começaram a detalhar tudo isso e até mesmo outras acusações então ele respondeu ou ainda responde esse processo que teria acontecido a época que elas trabalhavam aí uma equipe aí que trabalhou para ele mas as coisas esquisitas elas continuavam acontecendo os espirros na cara principalmente envolvendo garotas então começaram a chegar novas meninas que foi o caso por exemplo da irmã da Britney Spears uma nova fase de programas ali que ele começou a fazer inclusive ele começou também a aderir essa questão toda do YouTube o YouTube ele começou a entrar nessa história toda quando ele cria duas séries tinha também Zoe 101 e Carly várias séries ali foram criadas por ele também tinham as que eram adaptadas justamente para o público do YouTube as séries elas funcionavam como se elas estivessem trabalhando inclusive gravando vlogs que era o que muitas pessoas estavam fazendo na época no YouTube isso é contado também no documentário mas também tem mais uma pessoa para ser presa pelo mesmo motivo que as outras pessoas que era um homem chamado Enzel Chen as atrizes dessas produções elas começaram também a ser filmadas para ser postadas no YouTube então o Dan Schneider ele começou a postar algumas cenas delas ali andando pelo set fazendo alguma coisa mas sempre sempre ele procurava um ângulo ele procurava alguma coisa que tinha um duplo sentido e deixava as pessoas visivelmente desconfortáveis os atores acabavam visivelmente desconfortáveis a atriz que trabalhava no programa Zoe 101 também sempre era filmada ela não gostava disso ela também não gostava dos papéis que ela acabava interpretando usando roupas curtas e de repente fazendo coisas ali que não era muito legal para a idade dela ela estava ali por volta dos seus 12 anos então ela era uma atriz mirim e ele estava colocando a coisa toda em outro nível só que era difícil parar esse homem ele era a estrela de ouro da Nickelodeon e ele não perderia o emprego dele e não adiantava não adiantava vir todos esses processos não adiantava as reclamações não adiantava o que as pessoas falavam e nem as que estavam sendo presas isso continuava acontecendo de uma forma ou de outra podia ser de forma totalmente ali consumada como foi o caso dos que acabaram sendo presos ou como ele que ninguém nunca conseguiu provar nada de mais concreto ou caso tenha ou um dia teve foi muito bem guardado muito bem limpo e a gente sabe que essa é uma indústria que sabe limpar limpa e limpa bem limpa e suja no momento que é interessante no quinto episódio da série eles fazem os últimos episódios que é o Drake a parte do Drake para frente é uma parte que já está totalmente tomada pelo Drake mesmo as pessoas já não conseguem mais pensar em outra coisa a não ser a história do Drake então o quinto episódio é uma reunião onde todas as pessoas que participaram que estiveram no documentário elas têm oportunidade de falar claro nem todas falam acabam ali algumas pessoas acabam não falando e fala por exemplo o Brian que tinha sido aquele garoto que ficou muito bravo com a mãe aquele garoto que passava por aquelas situações bem desagradáveis até mesmo humilhantes e que a mãe acabou tirando ele das gravações ele pede desculpa para a mãe e aí eu chego à conclusão que ele teria ficado pelo menos aí uns 13 anos sem falar com a mãe dele pelo que tinha acontecido é muita coisa também de repente você ser a mãe de uma pessoa que aos 13 anos de idade simplesmente fica com raiva e para de falar com você ou começa a agir de forma grosseira com você e passa a não te considerar mais a mãe dele é uma coisa muito estranha então eles começam a contar algumas coisas sobre como era ser atores atores mirins negros quando eles estavam na Nickelodeon falar um pouco sobre o comportamento do Dan como a vida deles aí começou a ser tocada para frente depois daquilo então algumas pessoas algumas poucas pessoas entre atores e também pais puderam estar ali falando com uma entrevistadora tinha uma moça ali entrevistando eles e perguntas foram feitas teve também uma parte onde foi mostrada toda a repercussão dessa coisa toda quando começou a vir à tona que era a questão toda dos criadores de conteúdo falando sobre isso então como aconteceu as pessoas foram descobrindo isso fazendo vários vídeos isso tudo foi mostrado no documentário como as pessoas ficaram impressionadas em saber dessa história do que acontecia dentro da Nickelodeon então isso teve uma repercussão e era também sobre isso que eles estavam falando depois disso a gente também vai saber que o Dan Schneider por exemplo ele não foi demitido da Nickelodeon de cara em 2014 eles disseram para que ele passasse a ficar apenas na sala dele parasse de ficar circulando pela Nickelodeon ele então mandava que pessoas ele ficassem tomando conta ele tinha um jeito de tomar conta de tudo mas ele já não fazia isso pessoalmente e aí em 2018 ele acaba sendo demitido da Nickelodeon e durante o documentário enquanto eles estão fazendo o documentário da Nickelodeon eles falam muitas vezes dos programas da Disney de como no começo a Disney ela mostrava um tipo diferente de programa como a Nickelodeon era a melhor opção e a segunda opção era a Disney e que depois a Disney acordou começou a fazer programas parecidos então depois de tudo isso não vai me espantar se o próximo documentário como esse aqui que a gente assistiu fale sobre a Disney e tudo o que aconteceu na Disney e uma coisa que a gente sabe é que muito provavelmente Brian Peck vai aparecer se eles fizerem um trabalho parecido mais com a Disney agora se eles vão conseguir fazer isso não sei inclusive muitas pessoas mais uma vez estão quase que né correndo demais atrás dos atores que eram da Nickelodeon fizeram parte de todos esses programas que uma geração inteira cresceu assistindo mas que não se manifestaram não falaram nada não ajudaram os amigos então todo mundo começou a colocar eles como pessoas que poderiam ser coniventes de repente com o que estava acontecendo coisas até totalmente sem sentido cada um fala o que acha que deve falar e quando acha que deve falar muitas pessoas dizendo que o que o Drake fez foi marketing então as opiniões elas vão se dividir sempre pessoas que vão divergir de acordo ali com cada situação e eu sei que tem mais atores inclusive com histórias bem problemáticas que talvez nem participaram que é o caso por exemplo da Amanda Bynes que já não participaram porque de repente quer deixar tudo isso para trás mais uma vez Amanda Bynes ano passado ela estava internada em uma clínica então eu não sei nem mesmo se essas pessoas querem que parte da vida delas comecem a aparecer essas pessoas que participaram no documentário esses atores eles queriam contar alguma coisa mas tem as pessoas que não querem então isso tem também que ser respeitado é bem importante de lembrar e essa questão toda de atores mirins parece que vai ser aí uma grande tendência assim como aconteceram aí em alguns momentos com alguns atores de Hollywood com algumas coisas aí ligadas à indústria alguns testes estranhos que aconteciam com atores adultos parece que agora o foco é mostrar o que acontecia nas produções infantis inclusive tem o próprio Dan Schneider falando várias coisas que daqui 10 anos também vão ter pessoas falando do que é feito hoje em dia e que tudo é uma questão de tempo tudo é uma questão de distanciamento seria o tal do distanciamento histórico as coisas eram feitas daquela forma naquela época então esse é o tipo de documentário que é polêmico vai dividir opiniões não tem jeito vai ter pessoas até que vai dizer ah ele estava fazendo isso pelo papel foi uma união de muitas pessoas para que essas histórias elas tivessem ali provas elas tivessem ali um lastro para conseguir ali vir à tona agora se eles vão conseguir isso com a Disney ou se eles pretendem aí a gente vai precisar esperar de repente ali nas entrelinhas pode até ser um aviso para a própria Disney não sabemos mas foi sim um grande mas um grande exposed aí da Nickelodeon e também acabou né trazendo à tona e à verdade sobre o que aconteceu com o Drake Bells a série ela está com o título que está na capa disponível na Max em cinco episódios então vocês podem assistir ela está legendada então vocês podem assistir com calma são cinco episódios as histórias elas são assim muita coisa não dá para trazer para a plataforma mas eu espero que vocês tenham entendido aí todas as partes qualquer dúvida coloquem aqui embaixo se faltou alguma coisa coloquem aqui nos comentários também que isso só ajuda a enriquecer o trabalho eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana super beijo e até o próximo vídeo fui